Dobra 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 Suavemente 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 Projeto 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 Lista Vista 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 Braço 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Evita 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 Automóvel 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 Oxigênio 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 Helicóptero 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 Dobra Dobra Suavemente Suavemente Projeto Projeto Lista Lista Braço Braço Jardins Lógico Jardins Lógico Evita Evita Automóvel Automóvel Oxigênio Oxigênio Helicóptero Helicóptero Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Nós Favor 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 Responder 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 Louco Assustador 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 Estrondo 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 Olavo 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 D De 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 Esturo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Nós Nós Favor 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 Responder Responder Louco Louco Assustador 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 Destrondo Estrondo Destrondo Alavo Alavo D D Futuro Futuro Calma 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 Atenção 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a diferente, 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 tudo, tudo. 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 Relação. 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 Pote. 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 Basketball. 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 Cooperação. 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 Briante. 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 Calma. Calma. Atenção. Atenção. Em direção a. Em direção a. Diferente. 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 Tudo. Tudo. Relação. 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 Pote. Pote. Basquete. Basquetebol. Cooperação. Cooperação. Brilhante. Brilhante. Sério. 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 Reunir. 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 Jarro. 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 Esboço. 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 Propósito. 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 Célula. 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 Célula Péle 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 Amizade 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 Parceiro 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 Despacho 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 Série Série Reunir Reunir Jarro Esboço Esboço Propósito Propósito Célula 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 Péle Péle Amizade Amizade Parceiro 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 Despaixo 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 Você 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 Eco 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 Genético 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 Reserva. Reserva. Lixo. 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 Partida. 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 Aferir. 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 Sexo. 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 Do. Do. Do . Do Você Você Eco Eco Genético Genético Reserva Reserva Lixo Lixo Partida Partida Ferir Ferir Sexo Sexo Cheveiro Cheveiro Do Do Flutuador 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 Corrida Corrida Clima 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 Precisar 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 Mosca 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 Faculdade 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 Convite 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 Aldeia 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 Morto 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 Lobo 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 Flutuador Flutuador Corrida 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 Clima 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 Precisar 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 Corrida 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 Aldeia Morto Morto Lobo Lobo Frequência 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 Perto 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 Alvorecer 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 Robo 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 Palácio 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 Leão 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 Abanha 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 Superfície 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 Respirar 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 Joalharia 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 Frequência Frequência Perto Perto Alvorcer Alvorcer Robô Robô Palácio 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 Leão Leão Abelha Abelha Superfície 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 Respirar Respirar Joalharia Joalharia Formiga 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 Clientes 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 Prisão 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 Avançar 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 Favorito 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 Piedade 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 Surpreender 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 Estabucer 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Ruteiro 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 Formiga Formiga Cliente Cliente Prisão Prisão Avançar Avançar Favorito Favorito Piedade Piedade Surpreender Surpreender Estabelecer Estabelecer Mais velho Mais velho Ruteiro Ruteiro Laço 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 Resgatar 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 Rápido 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Crescimento 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 Advertir 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 Criança 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 Osso 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 Fabricante 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 Relativo 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 Laço 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 Resgatar Resgatar Rápido Rápido Meio ambiente 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 Criança Osso Osso Fabricante Fabricante Relativo Relativo Imaginação 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 Opinião 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 Discar 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 Cajado 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 Para 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 Grávida 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 Tempestade 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 Transmissão 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 Agência 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 Orgulho 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 Imaginação 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 Opinião Opinião Discar 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 Cajado Cajado Para Para Tempestade Nessa Tempestade Agência Orgulho Orgulho Característica 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 Tela 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 Comprimido 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 Necessário 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 Exatamente 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 Topo 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 Terra 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 Prejuízo 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 Expedição 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 C C C C Característica Característica Tela Tela Comprimido Comprimido Necessário Necessário Exatamente Exatamente Topo Terra Terra Prejuízo Prejuízo Expedição Expedição C C Idioma 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 Pustar 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 Poder 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 Guia 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 Unicum Unicum Pueta 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 Recibo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Vidro 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 Embruso 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 Idioma Idioma Postar Postar Poder Poder Guia Guia Único 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 Poeta Poeta Recibo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Vidro Vidro Embrulho Embrulho Sorriso 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 Sucesso 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 Deixai 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 Engraçado 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 Cachorro 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 Cidadão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Humor 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 Contiúso 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 Aventura 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 Sorriso Sorriso Sucesso Sucesso Deixei Deixei Engraçado 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 Cachorro 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 Cidadão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Aventura Arranjo Pequeno Arremesso Falha 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 Preço 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 Marinheiro 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 Sangue 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 Negativo 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 Lixo 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 Enigma 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 Arranjo 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 pequeno arremesso arremesso falha falha preço preço marinheiro marinheiro sangue sangue negativo negativo lixo enigma enigma oficina 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 mostro 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 vidro do pé vidro do pé vidro do pé vidro do pé pia 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 sobre 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 resposta 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 droga 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 morte 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 arquiteto 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 jardim da infância 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 oficina oficina mostro mostro saindo detデ北 thee beat pia pia gedro pia Sobre Resposta Resposta Droga Droga Morte Morte Arquiteto Arquiteto Jardim da Infância Jardim da Infância Falta 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 Discordar 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 Destruir-se 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 Esmagar-se 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 Força 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 Curioso 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 Honestidade 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 Presente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Falta 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 Esmagar Esmagar Força Força Médico Médico Curioso Honestidade Honestidade Presente Presente Esboço Projeto Esboço Projeto Concha 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 Aranha 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 Regra 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 Assim Co-Cabeça Assim Co-Cabeça Assim Co-Cabeça Assim Co-Cabeça não mais não mais não mais não mais quer 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 metade 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 estalar 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 galão 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 golpe 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 concha concha aranha aranha regra 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 assino com a cabeça assino com a cabeça assino com a cabeça quer quer metade 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 estalar estalar galão 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 golpe 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 confundir 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 Dvikares 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 Fraco 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 Justa 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 Acima 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 Equipamento 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 Prova Prova Gileia 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 Hospedeiro 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 Graduado 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 Confundir Confundir Debicar Debicar Fraco Fraco Justa Justa Acima Acima Equipamento Equipamento Prova Prova Geleia Geleia Hospedeiro Hospedeiro Graduado Graduado Placa 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 Salto 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 Reclamar 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 Assistência 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 BEM SUCCETIDO PASSATEMPO PASSATEMPO CONDIÇÃO 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 PLACA PLACA SALTO REPRESENTAR 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 Silencioso Silencioso Planeta Planeta Bem-sucedido Bem-sucedido Passatempo Passatempo Condição Condição Esperança 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 Nascimento 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 Corrigir 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 Desempenho 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 I I I I A T A T A T A T Posso 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 Em 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 Sombrio 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 Mês 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 Esperança Esperança Nascimento Nascimento Corrigir Corrigir Desempenho Desempenho I I A T A T A T A T Posso Posso Em Em Sombrio 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 Mês 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Que 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 Rees Reescrever 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 Afiado 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 Intentares 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 Metron Metvon 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 Amedrontares 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 Susto 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 Descanse Em Paz Descanse Em Paz Descanse Em Paz Descanse Em Paz Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Interpretar Mal Interpretar Mal Que 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 Reescrever Reescrever Afiado Afiado Intentares 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 Metvon 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 Amedrontares Amedrontares Susto Susto Descanse Descanse Em Paz Descanse Em Paz Apoio Suporte Apoio Suporte Unir 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 Trigo 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 Capacete 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 Juntos juntos valioso campanha culpa 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 realmente realmente cantar 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 unir trigo 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 valioso valioso campanha campanha culpa culpa cheiro cheiro realmente realmente cantar cantar desejo 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 desenhar desenhar faz 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 понção funcão 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 try Traço, 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 balanço, 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 balanço. massa negligência 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 gruggeta 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 desejo desejo devidamente devidamente desenhar desenhar faço faço função função traço traço balanço balanço massa massa negligência negligência gruggeta gruggeta publicum 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 mudança 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 Mascarar 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 Gerente 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 Ilha 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 Consciente 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 Superação 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 Piloto 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 Agora 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 Refeição 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 Público Público Mudança 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 Mascarar 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 Gerente Gerente Ilha 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 Consciente 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 Suparação Suparação Piloto 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 Agora 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 Refeição Refeição GULF 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 TRANCAR 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 SOFRA 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 ISTO 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 INFERIOR 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 PÉ 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 Cabelo 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 Nave 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 Espacial Nave Nave Espacial Nave Espacial Enterrar 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 Energia 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 Golf 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 Trancar 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 Sofra 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 Isto 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 Inferior 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 PÉ Pé CABELO Cabelo Nave espacial Nave espacial Enterrar Enterrar Energia Energia Lembrar 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 Brilho 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 Herói 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 Posição 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 Sena, vida, 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 torta, torta, torta. Torta, plação, 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 luva, luva. Luva, luva, também, 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 também. Lembrar, lembrar, brilho, brilho. Herói, herói. Posição, posição, cena, cena. Vida, 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 torta, torta. Plação, plação. Luva, luva. Também, também, também. Grito. 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 Bis. 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 Bisita. Visita. 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 Geneticamente. 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 Princesa. 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 Livro. 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 Membro. 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 Bastante. 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 Solteiro. 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 Grito. Grito. Bif. Bif. Nem. Nem. Visita. Visita. Geneticamente. Geneticamente. Princesa. Princesa. Livro. Livro. Membro. 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 Bastante. 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 Solteiro. Solteiro. estéril 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 passeio 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 experimentares 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 macaco 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 ovelha 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 mundo 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 padronizar 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 reciclar 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 Pastor 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 Director 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 Estéreo Estéreo Passeio Passeio Experimentar Experimentar Macaco Macaco Ovelha Ovelha Mundo Mundo Padronizar 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 Reciclar 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 Pastor 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 Director Director Charme 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 Libre 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 Conchão 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 Tentativa 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 turista 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 concentrado 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 microfone 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 ruse 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que nós 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 charme charme libra libra conexão conexão tentativa tentativa turista 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 concentrado concentrado microfone microfone ruse ruse a não ser que a não ser que nós nós Perigo 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 Nuvem 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 Relógio 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 Molhado 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 Compartilhar 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 Marinho 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 Pombo 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 Aranha Seu Aranha Seu Aranha Seu Aranha Seu Solgave 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 Órgão 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 Perigo 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 Nuvem Nuvem Relógio Relógio Molhado 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 Compartilhar 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 Marinho Marinho Pombo 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 Aranha Seu Aranha Seu Solgave Solgave Órgão 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 Miserável 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 Chocar Sucar 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 Erros 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 Touro 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 Éno 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 Balão 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 Levantar 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 Queluroso 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 Permanecer 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 Educado 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 Miserável Miserável Chocar Chocar Arroz Arroz Touro Touro Ano Ano Balão Balão Levantar Levantar Queloroso Queloroso Permanecer Permanecer Educado Educado Casamento 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 Coleção 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 Oriental 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 Dispositivo 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 Camera 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 Dimit 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 Círculo 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 Tuência 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 Grama 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 Pensar 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 Casamento Casamento Coleção Coleção Oriental Oriental Dispositivo Dispositivo Câmera Câmera Dimite Dimite Círculo Círculo Doença Doença Grama Grama Pensar Pensar Assim 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 Científico 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 Frase 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 Borda 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 Estado 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 Sensato 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 Parlamento Mensagem 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 Maravilha 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 Dor 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 Assim Assim Científico Científico Frase Frase Borda Borda Estado Estado Sensato Sensato Parlamento Parlamento Mensagem Mensagem Maravilha Maravilha Dor Dor Interruptor 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 Multidão 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 Suspiro 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 Continente 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 PULGRAZ 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 CAPÍTULO 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 Contemplar 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 Aceitar 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 Amostra 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 Folha 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 Interruptor Interruptor Multidão Multidão Suspiro Suspiro Continente Continente Polegar Capítulo Capítulo Contemplar Contemplar Aceitar Aceitar Amostra Amostra Folha Folha Nenhum 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 Eleição 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 Explorar 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 O O O O Aceita 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 Explosão 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 Conto 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Rã 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 Fritz 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 Nho Nenhum Eleição Eleição Explorar Explorar O O Aceita Aceita Explosão Explosão Conto 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 Para trás Para trás Rã Rã Referir-se Referir-se Restaurante 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 Deslizar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Definitivamente 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 Aro 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 Selvagem 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 Culcar 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 Onça 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 Atraente 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 Roda 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 Restaurante 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 Deslizar Deslizar Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Definitivamente Definitivamente Aro 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 Selvagem 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 Culcar Culcar Onça 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 Atraente 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 Submarino 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 Vela 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 Caverna 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 Parece 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 Trimestre 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 Ferro 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 Poluição 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 Profundo 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 Pecoz 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 Submarino 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 Ordenar 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 Vela 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 Caverna Caverna As Muitas Ou Além que dizem Tempo Profundo Profundo Pacotes Pacotes Qualidade 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 Completo 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 Trabalhos 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 Tópico 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 Bastão 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 Romance 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 Importa 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 Arma 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 poluir 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 tradicional 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 qualidade qualidade completo completo trabalhos trabalhos tópico tópico bastão bastão romance romance importam 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 arma arma poluir poluir tradicional tradicional nomear 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 Linha 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 Sentar 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 Ah 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 Lida 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 Habilidade 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 Engenharia 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 Superado 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 Separado Pressa 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 Hora 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 Nomear 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 Sentar 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 Engenharia Engenharia Separado Separado Pressa Pressa Hora Fada 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 Latido 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 Carimbo 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 Todos Todos Engenheiro 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 Dificuldade 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 Indicar 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 Fábula 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 Abuso 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 Mariso 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 Fada Latido Latido Carimbo Carimbo Todos Todos Engenheiro Engenheiro Dificuldade Dificuldade Indicar 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 Fábula 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 Abuso 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 Mariso Mariso Abuso 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 Abuso